Música Estamos apresentando o motor 40 IDEA, rabeta longa. Temos ele disponível também na rabeta curta, com comando à distância e manual. Os motores 40, como vocês podem ver, não vêm com autolube. Então a mistura vai ter que ser feita no tanque de combustível, mistura óleo e combustível. Com os motores com comando à distância, acompanham o braço de direção, o cabo da direção e o cabo de comando. Também acompanha afogador, chave liga-desliga e a chave de emergência, stop. E o trim. Como vocês podem ver, o motor 40 é um motor de construção muito simples. Possui um gancho de suspensão, a parte de CDI, motor de arranque. Possui uma carburação só, facilitando a manutenção e o manuseio do motor. O motor IDEA de 40 HP possui um dispositivo muito importante relacionado à pane elétrica. A partida manual. 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 Legenda Adriana Zanotto